Você sabia que a certificação digital é organizada dentro de uma hierarquia? Eu sou a Cíntia da TecnoSpeed e nesse vídeo eu vou te explicar como ela funciona, quais são os níveis e o papel de cada um. Mas antes, inscreva-se no nosso canal e fique por dentro de todos os conteúdos como este. O certificado digital funciona como uma identificação virtual que permite autenticar operações eletrônicas e assinar documentos digitalmente, tudo com validade jurídica, ou seja, o mesmo valor legal de uma assinatura ou autentificação física e presencial. Estruturalmente, as certificações são organizadas em uma hierarquia bem definida, como ecossistema, para garantir mais confiabilidade e segurança nessa tecnologia. O topo dessa cadeia, temos a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras, a ICP Brasil, que foi instituída pela Medida Provisória nº 2.202.2001 e a autoridade que regulamenta e viabiliza a emissão de certificado no nosso país. A partir da ICP Brasil é que descende toda a cadeia hierárquica de entidades que executam e operacionalizam o uso de certificados como um todo. Agora vamos falar sobre todos os níveis de hierarquia da ICP Brasil e qual o papel de cada agente nesse processo. Quem ocupa o papel de AC Raiz é o ITI, o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação. Ele é o responsável por executar as políticas e normas técnicas e operacionais aprovadas pelo comitê, gestor e por emitir, expedir, distribuir, revogar e gerenciar os certificados das autoridades certificadoras de nível, imediatamente subsequente ao seu, conforme o artigo 5 da MP 2.200.01. A AC Raiz também é quem emite a lista de certificados revogados, LCR. Fiscaliza e audita as autoridades certificadoras, autoridades de registro e demais prestadores de serviço habilitado no ICP Brasil. Vinculadas à AC Raiz, estão as autoridades certificadoras do primeiro nível e segundo nível. Essas entidades podem ser públicas ou privadas e são responsáveis por criar e assinar digitalmente o certificado do solicitante, além de verificar se o titular do certificado possui a chave privada, correspondente à chave pública, que faz parte do certificado. As ACs também estabelecem políticas de segurança visando a autenticidade das identificações dos certificados emitidos. Abaixo das ACs estão as autoridades de registro, que funcionam como uma interface entre o usuário e AC. Aqui estão vinculadas e podem ser tanto físicas quanto remotas. Na prática, as ARs fazem o recebimento, validação e encaminhamento de solicitações de emissão ou revogação de certificados digitais. Integrando os times das ARs, temos os agentes de registro, AGRs, que são os profissionais responsáveis por autenticar a titularidade do certificado, coletando os dados biométricos e verificando os documentos dos titulares. Os AGRs autorizados realizam a emissão dos certificados digitais aos interessados via videoconferência ou de maneira presencial. Por fim, temos os indicadores, que não são necessariamente parte oficial da hierarquia dos certificados digitais, mas possuem um papel extremamente importante no processo. O indicador é o profissional que direciona os clientes que precisam de certificado digital para determinada AR e ou agente de registro e orienta usuários com relação à documentação, agendamentos e outros detalhes do processo. O indicador de certificado cumpre o papel de ponte entre aquele que precisa emitir e AR ou agente de registro que está pronto para realizar a emissão. Todas essas partes integram o ecossistema dos certificados digitais que segue o padrão ICP Brasil e toda essa organização justifica o porquê das certificações serem tão confiáveis e interessantes. Gostou? Então acompanhe o canal da TecnoSpeed e conheça a TecnoSize, a operação de certificado digital da TecnoSpeed, clicando no link na descrição desse vídeo. Até mais!